Olá, cabelinho novo! Nessa jornada de morar fora, eu aprendi diversas lições. Lições que se eu pudesse voltar no tempo e avisar pro Levi de 20 aninhos, eu com certeza faria. Sabe aqueles memes que passa uma pessoa mais velha, né? 2024, aí passa uma criança, sei lá, 1900, e aí a pessoa faz uma brincadeira, tipo tentando avisar essa criança do que vai acontecer no futuro? Tipo isso, eu faria. Então, ficar longe de casa, da sua casa no Brasil, que eu quero dizer, traz um amadurecimento gigante. E hoje, com 35 anos, eu posso dizer que eu aprendi várias lições, né? E eu vou compartilhar algumas delas pra vocês hoje, que realmente me fizeram amadurecer bastante. E, com certeza, faz uma diferença gigante pra você que tem um sonho como eu tive de morar fora, ou se você já está vivendo essa aventura. Fica até o final do vídeo, porque com certeza alguma dessas lições vão te ajudar em alguma coisa que você está passando hoje. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Quando você chegar, quando você mudar pra um novo país, você vai perceber que ninguém vai ser responsável pelas suas coisas, né? Ninguém vai te ajudar nos processos burocráticos. Ninguém vai te ajudar a enfrentar os desafios que vão aparecer. Você que vai ser o responsável por construir a sua vida. E enfrentar todas as dificuldades, todas as barreiras que vão aparecer, várias. E também ser o responsável por dar o primeiro passo. Tipo assim, calma, eu tô passando por isso. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu preciso dar pra poder resolver essa situação, né? Ou pra poder atingir esse novo objetivo. Seja lá, sei lá, um novo visto. Seja lá, achar uma casa. Enfim, todas essas coisas que a gente enfrenta, né? Só pra servir de exemplo mesmo. Isso vai muito além só de estudar ou trabalhar, por exemplo. Eu tô falando de desafios que você vai ter que enfrentar sozinho. Desde entender o sistema de saúde, como eu já falei em vídeos anteriores aqui. Como, por exemplo, lidar com a saudade de casa, lidar com a saudade das pessoas. Muitos que me seguem, vêm separado do marido ou da esposa. Eu vejo várias situações parecidas com essa. Então isso aí é realmente super difícil. Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, né? Um dos meus flatmates é casado e tem dois filhos. E ele tá aqui tentando a vida, né? Pra em breve trazer a família. Então imagina como que não é a cabeça, né? O emocional da pessoa que passa por isso. Se você também tá passando por uma situação parecida, você comenta aqui. Porque a gente compartilha das nossas, né? Experiências. E pode ser que um ajude o outro, como eu sempre faço aqui. Então já fica a dica. A jornada é sua. E cabe a você a responsabilidade de fazer dar certo. Tudo que vale a pena exige sacrifício. Eu sempre falo aqui. Nada fácil. Não existe nada fácil. Todo mundo fala. Como que eu consigo tal coisa rápido e fácil? Pra mim essas palavras rápido e fácil. Pra pessoa que quer prosperar, que quer atingir um objetivo que parece impossível, né? Antes de chegar. Ou até mesmo pra você que ainda está no Brasil e tá se preparando. Não se preocupe. Você vai chegar. A realidade vai existir. Você vai viver o que eu tô vivendo aqui também. Eu assistia muitas pessoas e já me imaginava no lugar daquela pessoa. Não dessa forma, tipo, de inveja, sabe? Tipo assim, nossa, eu quero fazer algo parecido como ele. Eu quero seguir um caminho parecido como o dele. Assistindo, né? Pessoas na internet, eu sempre começava a moldar qual seria o meu caminho. E hoje eu tô aqui. E hoje eu tô fazendo o que essas pessoas faziam, né? Então, isso é muito interessante. Com certeza vai ter pessoas que estão me assistindo e vão fazer alguma coisa baseada no que ela aprendeu aqui. Então, é como eu falei. Morar fora parece um sonho muito alto. Mas exige realmente muito sacrifício. Como eu acabei de mencionar o caso do meu flatmate. Ter que deixar a família inteira pra um propósito pra ajudar a família inteira, entendeu? Então, isso pra cada pessoa tem um peso diferente. Você deixar pra trás amigos, cachorro, que também já conheci histórias como essa, né? Coisas materiais, né? Porque muitas pessoas vendem tudo, como eu fiz também. Vendi tudo que eu tinha. Foi aí o meu primeiro momento de parar de pegar a coisa material, a já aprendida ali. Morando aqui, a gente melhora mais ainda isso. Porque sempre que você vai morar em lugares que precisa estar com pouca coisa, porque não é muito grande, ou porque você tá em frequentes mudanças, né? Então, isso acontece também, de você não querer ter muita coisa. Então, cada conquista exige uma troca. Toda vez que você almeja um novo objetivo, né? Conquistar um novo objetivo, aí vai ter um preço a pagar pra aquilo. Mas, lógico, que é muito maravilhoso, é muito favorável. É o seu sonho, né? Que você tá realizando. Então, aquela ideia de vida é fácil, ela some, né? Some da nossa cabeça quando você realmente percebe o tanto de esforço que você precisa e o tanto de coisas que você vai abdicar pra poder conquistar esse objetivo. A recompensa, ela é real, verdade. Você realmente alcança aquilo e conquista. Chega a carta e chega o primeiro salário e conquistou aquele emprego que você tava querendo. E a recompensa, ela é grande, mas o sacrifício é real. Sua saúde mental e sua saúde física são seu patrimônio. Então, ó, pelo amor de Deus, eu demorei muito pra começar a cuidar disso. Mais da física do que da mental. Na mental eu vou trabalhando bem, mas tem que ser assim, ó, tem que ser balanceado. Porque manter a saúde mental e física aqui é essencial. Foi outra lição que eu realmente aprendi e demorei um pouquinho pra poder cair na ficha, né? Cair na real mesmo, pra me atentar com isso. Isso porque a gente também fica vendo pessoas e casos que precisam, que ficam doentes ou que precisam de hospital. Nossa, é uma burocracia chata e, tipo, você não pode ficar doente aqui. Pelo menos nos primeiros anos, né? Porque você tem que juntar um humano e você tem que trabalhar mesmo pra alcançar os seus objetivos, né? Principalmente por causa do estresse da adaptação, a falta de rede de apoio, né? Porque você demora muito pra poder conquistar novos amigos, começar a pensar em pessoas que possam ser pessoas que você agora vai poder confiar e vai poder contar. A pressão por esses resultados, a cobrança que você tem de você mesmo pra que as coisas dêem certo, pra que você não faça nada errado. É muita loucura pra nossa cabeça, mas calma, as coisas melhoram. Então, por isso que eu percebi que realmente o cuidado com o corpo, principalmente o corpo diário, seja... Ah, Levi, detesta a academia. Eu também detestava, mas agora eu tô indo. Mesmo assim, Levi, eu não detesto. Vai correr. Porque também, se também tu detestar tudo, qualquer coisa, pular a corda, correr, caminhar, dar uma adaptação aí na tua alimentação, parar de comer besteira. Eu ainda tô nesse processo, né? Pra mim é muito difícil, porque passei a vida inteira sempre, assim, mal acostumado. Ninguém também me fazia cobranças. Sempre estive rodeado de pessoas que não eram muito da dieta, da vida fitness. Eu acho que isso influencia também, né? Porque quando você começa a conhecer pessoas que já estão do meio, você já incentiva a outra, você já começa a ver o estilo de vida da outra. Então, eu tô trabalhando muito nisso também. É de começar a acompanhar pessoas também que vivem um estilo de vida que eu tô tentando ter. Pra poder eu aprender a gostar, né? E lógico, pra gente viver aqui e resolver tudo isso, alcançar todos esses objetivos, você deseja que a gente tenha ali disposição física e também a saúde mental ali em dia, né? Então, terapia, ela é essencial. A vida, ela é cheia de mudanças. A gente tá, tudo bem você mudar de ideia no meio do caminho. Algumas pessoas, meus ciclos de amizade, tinham o costume de dizer que eu sou uma pessoa inconstante. Mas não era maldade, mas parecia, pra mim, uma forma de falar meio grosseira. Pelo fato de eu sempre ter novas ideias e querer começar uma coisa nova. Eu vou dizer, por exemplo, eu já comecei a estudar francês e fui bastante tempo. Eu acho que eu estudei dois, três anos. Só que depois, o francês não fez mais sentido pra mim. Tanto falando de dinheiro, investir ali todo mês, eu tinha uma professora particular. Pra uma coisa que eu já tava percebendo que eu não iria mais usar. Eu aprendi porque eu gostava, porque eu queria falar. E eu acho uma língua muito bonita e tal. Mas, tipo assim, difícil. Eu nunca fui. Eu já fui em Paris, né? Mas é muito tempo atrás. Nesse período agora, eu não fui ainda. Não pretendo ir pra outros países que eu precise falar francês, né? Então, tipo assim, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Aí as pessoas falam, tu é muito inconstante, uma hora... Não, gente. É esse tópico aqui. Eu quero falar, você... Não tem problema você mudar. Até porque, tipo assim, eu tive uma ideia de fazer algo que eu acho que vai ser bom pra mim. Eu comecei. E depois, essa coisa não fez mais sentido. Whatever, para. E aí vai procurar outro, como eu sempre faço. Aí eu comecei a colocar na cabeça dessas pessoas. Essa verdade de que não, que sim, que eu sou, mas que é uma coisa positiva. Eu tentar novas coisas e eu não gostar e eu desistir. Às vezes foi por causa de falha minha. A própria academia foi assim a vida inteira. Sempre foi mesmo um fracasso meu de, ah, não vou mais desistir. E eu sabendo que aquilo fazia mal pra mim. Hoje não. Hoje agora eu tô no início novamente, mas eu pretendo não desistir. Eu pretendo seguir essa dica que eu tô dando pra vocês. Então, às vezes, você vem pra cá e fica muito pressionado, muito frustrado com aquela ideia na sua cabeça de que você chegou, você tá vendo que não tá funcionando muito bem. E você fica, eu não posso desistir, eu não posso desistir. Porque se eu desistir, vai ser fracasso. Se eu voltar, vai... Se você precisar voltar, tá tudo bem. Vai começar toda a história novamente. Mas, lógico, tenta, né? O máximo que puder. Mas não te põe uma pressão gigante no sentido de que eu tenho que fazer esse plano dar certo. Se não der, você pode mudar a rota, entendeu? Por exemplo, o país, o emprego, o estilo de vida, o que eu tô fazendo agora. Tudo isso pode mudar, não tem problema. Então, não se sinta preso. A vida é feita mesmo de adaptações. E recomeçar faz parte desse processo. Essa é muito boa. Aprender é pra vida toda. Porque eu sempre falava assim, ah, graças a Deus, eu vou sair da escola. E eu estudo até hoje. Até hoje eu sempre tô procurando alguma coisa pra ajudar. E eu, tipo assim, descobri que é bom e é legal. E a gente passa a fazer isso por amor. E quando você começa a ver que esse estudo traz benefícios pra sua vida, aí você continua ali procurando novas coisas também pra aprender, novas coisas pra trabalhar. Eu faço muito isso pra poder trabalhar com a internet, pra poder trazer formas de melhorar esse conteúdo que eu quero transformar como uma fonte de renda futuramente. Então, eu vou testando as coisas que eu aprendo, que eu estudo. E vai funcionando. Nossa, então aqui eu vou começar agora a fazer mais isso, entendeu? Principalmente vídeo pra cá. Então, que você descobre que realmente o aprendizado não é só pra até 20, 30 anos. É pra sempre. Você sempre tá estudando. Seja o idioma que você vai tá constantemente ali estudando de forma indireta também. Não só assim na sala de aula, mas quando você estiver trabalhando, encontrando pessoas, você tá toda hora calma, calma. Ele falou going to, ele falou water, water. Aí você tá numa conversa normal do dia a dia, que você teria no Brasil, em português, sem estar se preocupando com o que a pessoa tá falando ou não. Aqui você tá calculando, fazendo uma gramática e tentando traduzir e responder ao mesmo tempo. Então, é disso que eu tô falando. Você sempre tá estudando. Seja sobre a cultura também, né? Que é importante já saber um pouco da cultura do outro país, pra poder entender o motivo das pessoas fazerem tal coisa, tal evento. Então, a gente tá também sempre procurando saber. Por exemplo, tá fogos e fogos no Halloween. Eu não sabia que era porque eles celebravam como se fosse um ano novo. Celta, aqui na Irlanda. Então, eu descobri, entendeu? Então, investir nesse aprendizado é algo que abre portas também. Porque outra coisa, por exemplo, ontem eu conheci uma pessoa que me falou de uns benefícios do governo que existe aqui, pra quem tem passaporte. Era uma coisa que eu não sabia, porque lógico que eu ainda não tenho passaporte. E não tô nesse universo e conheço pessoas que estão nesse universo pra me falarem sobre isso, pra eu estudar sobre isso. Um programa que beneficia, que dá uma moradia, uma casa pra morar, pra pessoas que não recebem até 40 mil euros anuais. Se você tem como provar isso, que você recebe menos que isso, você pode aplicar. Mas lógico, é toda uma burocracia, você tem que... é muita papelada, você fica no número 100 da fila. Tem pessoas que levam 5 anos pra conseguir, né? Mas funciona. Então já é uma coisa que eu já... Nossa, que legal! Quando eu tiver um passaporte, eu posso provavelmente aplicar pra isso. Então, você vai se adaptando às questões locais, né? Já que você mora aqui, trabalha aqui, paga imposto, né? E os seus direitos também. E principalmente estudar pra poder você adquirir novas habilidades. Por exemplo, Ah, eu tô cansado de trabalhar com idoso. Vou agora pra, sei lá, warehouse. Vou fazer um curso de fort lift, que é tipo, aprender a dirigir aquelas máquinas que levam as paletas no aeroporto. Então, tem diversos locais que você trabalha sentado, tal. Não é um trabalho fácil também, lógico, mas é um exemplo, né? Que eu tô dando. Você pode estudar, fazer um curso. Quero ser segurança. Tenha um curso pra fazer segurança. Você também pode sempre estar aprendendo novas habilidades. Quando, por exemplo, você descobrir que essa habilidade tá pagando muito mais do que a profissão que você tá hoje. Por aí vai. Nem tudo é culpa dos outros. Então, aprenda a ter responsabilidade pelos seus atos. Por que você tá chorando aí? Todo vídeo, esse cachorro vem falar com vocês, né gente? Então, deixa eu ler aqui um pouquinho. Porque assim, às vezes é muito fácil você culpar o país, culpar o idioma, culpar o seu chefe, até mesmo a situação que você tá vivendo pra poder se safar dessa responsabilidade. Sendo que tudo foi sua culpa. O que você tá vivendo agora foi consequência de um ato que você teve no passado. Então, é muito importante refletir, principalmente, no que que você poderia ter feito de diferente, né? Antes, pra poder você não viver a situação que você tá vivendo hoje. Tipo, ser honesto consigo mesmo, né? Assumir as suas próprias falhas. Com certeza vai fazer a gente crescer com os nossos erros. E a gente sempre aprende. Sempre que você faz uma cagada, você aprende. Às vezes você ainda cai na mesma de novo, algo parecido, mas depois você, calma, agora eu aprendi. Aprendi mesmo. E mais uma que eu sempre menciono, assim, em vez ou outra por aqui, é que amizades mudam. E isso é normal. É muito normal pra quem mora fora. Amizades de longa distância, elas nem sempre sobrevivem ao tempo, né? O tempo que você fica ali distante dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho duas pessoas, que eu posso contar, assim, duas, três, lá no Brasil, que eu ainda converso até hoje, só que com intervalos de tempo grande. Tipo assim, sei lá, passa um mês, aí a pessoa manda mensagem pra mim, ou eu mando, a gente liga, conversa. E é aquela amizade que parece que você nunca ficou sem ver essa pessoa. E aí você vai tendo a apidez ali da vida que ela tem ali, também na rede social, né? Caso ela tenha. Mas você sempre tá ali e sempre tá contando com ela. Eu tenho ainda algumas amizades assim. Mas algumas outras, elas vão se perdendo, assim, de forma natural. Você vai percebendo que, tipo assim, nunca mais eu falei com tal pessoa e você nem lembra qual foi a última vez que você parou de falar com essa pessoa que você andava bastante, que você conversava bastante, que você era, tipo, considerava melhores amigos e, tipo, era como se fosse um filme que você assistiu e não faz mais sentido também. Várias coisas. Isso acontece também com relacionamentos amorosos, né? Mas isso não significa que isso não foi importante. Aquele período que você viveu, né, com aquela pessoa é valioso da mesma forma, né? Você aprendeu bastante, a pessoa aprendeu também, cada um tomou seu rumo. E aqui você vai viver bastante e com muita frequência, né? Lógico, amizades com um curto período de tempo porque, assim, como eu sempre falo, às vezes a pessoa tem outro objetivo, às vezes você vai, também vai embora, você muda de país, você mudou de emprego. Então, assim, essas lições, elas não são regras, lógico, né? Foram as experiências que eu tive, que eu gostaria de compartilhar com você, que me fizeram amadurecer. Tem muitas outras, né? Eu posso trazer depois, em outros temas, né? Em outras versões desse vídeo, mas, com certeza, errar faz parte do ser humano, né? E a gente realmente amadurece e evolui, né? Principalmente, se você erra, ou, por exemplo, fazer uma comparação aqui, você leu um livro e você é a mesma pessoa que você era depois que você terminou o livro, você não leu o livro direito. Porque você não aprendeu nada que possa ser usado para poder melhorar alguma coisa nesse ambiente, ou melhorar alguma coisa na sua vida. É certo se você vai ler uma ficção, mas, às vezes, até nisso. Até em ficção, você vê mensagens ali que os autores passam de forma de aprendizado também. Então, assim, quando você lê, use alguma informação que você pegou no livro para o seu bem, entendeu? Para, tipo, mudar alguma coisa a favor, de forma positiva na sua vida. E se eu soubesse de tudo isso quando eu tinha 20, provavelmente eu teria diminuído aí o número de desafios que eu passei, de perrengues que eu passei, com certeza. Mas eu sei também que fez parte desse amadurecimento. E a vida, dela é exatamente sobre essa trajetória. Então, se você está no início dessa jornada, está planejando morar fora ou já está vivendo isso como eu, e alguma dessas lições tenha feito sentido para você e você gostou, deixa o like e se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!